Imagine você voar de classe executiva com voo direto para a África pagando apenas as taxas de embarque ou ainda economizando mais de 80% na sua compra de passagens de classe executiva. É isso que eu vou mostrar nesse vídeo, todo o passo a passo para você aprender como que você pode ter essa experiência de classe executiva pagando muito barato. E aí, aqui é o Rude do canal Dia 23 e nós estamos na série Minha Primeira Executiva onde nós temos vários episódios gratuitos aqui no YouTube mostrando como que você pode ter essa primeira experiência de classe executiva ou ainda primeira classe. Então se você gosta desse tipo de conteúdo de milhas, passagens aéreas, nossos roteiros e também acompanhar as nossas viagens, se inscreve aqui no canal e aperte no sininho para receber os avisos quando tiver vídeo novo por aqui e segue a gente lá no Instagram no arroba Rude Carol para você acompanhar em tempo real as nossas viagens em família. E aí, aqui não tem mimimi, blá blá blá, a gente já vai para a tela do computador, compartilhar a tela e mostrar todos os detalhes dessa emissão de passagem de classe executiva para a África. Bora lá? Bora descomplicar! A primeira coisa que você tem que descobrir é como que você chega na África e depois você descobre como que você pode usar suas milhas de programas aéreos tanto nacionais e também alguns internacionais para fazer essa viagem para a África e no nosso caso aqui de classe executiva que é melhor ainda. Então se a gente colocar aqui o nosso destino, o 2 aqui no Fly Connections, já mostrei várias vezes esse site aqui, ele é bem bacana. Vou colocar aqui um dos destinos que é muito bom para chegar na África, você pode chegar também de Latam, por exemplo. A gente seleciona aqui o aeroporto de Johannesburg, que é o JNB e aí a gente vê por esse mapinha que tem sim saída de voos do Brasil, voos direto para Johannesburg. Então eu posso colocar o mouse aqui em cima e a gente vê que só tem saída realmente do aeroporto de Guarulhos para você chegar lá no sul da África. Outro local que também você consegue sair aqui do Brasil é o CPT, que é Cape Town, que também tem voos direto saindo também de Guarulhos lá em São Paulo. Então você tem essas duas possibilidades de voos direto saindo de Guarulhos. Também tem uma opção se você for para a Azebaba, que é a ADD, mas tem sido mais difícil encontrar essas tarifas especiais, essas tarifas awards, tanto na Smiles e na TAP, para você voar aqui na Etiópia para fazer esse trajeto. No nosso caso aqui eu vou fazer a simulação Johannesburgo e aí você já entendeu como você pode usar a ferramenta para entender as rotas. Então você poderia muito bem ir para a África e da África você vai lá para a Singapura. Da África você poderia ir, por exemplo, para Hong Kong, na China. E também uma emissão muito bacana, que eu vou dar um spoiler aqui nesse vídeo, é que você pode sair da África e ir para a Austrália. Um dos aeroportos aqui é Sydney, mas também tem outros aeroportos. E se você ficar até o final desse vídeo, você vai descobrir uma emissão fantástica, que eu vou mostrar realmente só para quem acompanhar o vídeo todinho. Então ok, já sei aqui mais ou menos as rotas que são possíveis, agora bora ver quais são as companhias aéreas que fazem esse trajeto. Vou colocar aqui Guarulhos então. Então temos a saída de Guarulhos para Johannesburgo. Como eu falei, a Latam faz esse trajeto, não é todos os dias que tem voos da Latam, voos direto para Johannesburgo, muitas vezes você pode viajar de econômica da Latam, ida e volta por 100 mil milhas ou 110 mil milhas. Então é uma emissão muito boa. Inclusive tem alguns dias que a gente enviou no nosso grupo de alertas para quem faz parte da nossa comunidade, que é a comunidade de viajes mais com milhas. E lá enviamos um alerta para quem quer ir para a África, ida e volta. Imagina você pagar 100 mil milhas da Latam. Então é uma emissão muito interessante. E também a gente envia alertas na nossa comunidade para quem quer viajar de executiva ou primeira classe, com todos os detalhes dessa emissão. E aí se você quiser fazer parte da nossa comunidade, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Você vai fazer um investimento que com certeza ele vai voltar para você na primeira emissão que você realizar. E isso vai pagar no mínimo um ano aí de grupo de alertas para você aprender como que a gente consegue viajar também tanto com as nossas milhas. E a outra opção, além da Latam, é viajando com a South African. E aí, como que a gente vai fazer essa emissão? Você tem que entender também sobre as alianças aéreas que existem. E a South African, ela faz parte de uma aliança aérea que é bem bacana, que é a Star Alliance. E aí, acessando aqui o site oficial da Star Alliance, a gente vai aqui para o rodapé do site e temos aqui todos os parceiros, todo mundo que faz parte dessa aliança. Então a Air Canada faz parte, a Suisse, a Vianca, temos a TAP, a Lufthansa, a Copa. E aqui, no finalzinho, aqui um pouquinho mais para baixo, a gente tem aqui a South African, que é a que a gente vai usar as nossas milhas para fazer essa emissão. E você não precisa acumular milhas nesses programas aéreos específicos para fazer emissão. Você não precisa ter milhas lá no Aeroplan da Air Canada, você não precisa ter milhas no programa da Singapore Airlines para fazer a emissão deles. Então o bacana de entender sobre essas alianças aéreas é que você pode usar milhas de um programa aéreo para fazer a emissão com os parceiros. E essa é a grande sacada para quem quer realmente explorar mais as milhas da TAP. Então vamos usar as nossas milhas da TAP, que hoje é muito fácil de você acumular milhas lá. Basta você acumular pontos Livelo, por exemplo, e transferir para a TAP um para um. Então você poderia comprar pontos Livelo ou ainda acumular de forma orgânica e aí você usa esses pontos para conseguir viajar muito mais barato. E uma das formas de você conseguir pontos de maneira muito barata ou ainda gratuitamente é comprando de maneira bonificada nas promoções. Eu mesmo comprei esse Samsung, que é o último lançamento da Samsung, que é o S23. Essa versão aqui é o S23 Plus e já é excelente esse celular. Eu queria comprar um iPhone, mas apareceu essa promoção que eu achei mais interessante. E eu acumulei 10 pontos Livelo a cada real gasto e ainda eu peguei o fone de ouvido, aquele Buds Pro gratuitamente. E nessa promoção de lançamento desse Samsung, eu também paguei o valor do Samsung de 256 GB e levei o de 512. Então foi uma promoção muito boa e todo o lançamento da Samsung, a Samsung faz parceria com a Livelo. Então se você quiser pegar um Samsung novo, essa versão S, que é muito boa, a câmera é excelente, e aí você pode acumular muitos pontos da Livelo. Deixei meu extrato da Livelo aqui aberto para mostrar para vocês, que nessa compra, tem muito tempo que eu comprei esse celular, foi lá no início do ano de 2023. E aqui está o extrato, que eu acumulei quase 70 mil pontos Livelo apenas em uma compra de um celular. E muitas vezes a gente vai acumulando pontos de maneira gratuita, de maneira orgânica. Aqui mesmo, esse Membership Rewards, é a gente usando o Departing Card, que é um cartão do Bradesco. E a gente vai acumulando pontos aqui na Livelo, e depois eu pego esses pontos e transfiro para a TAP ou para outra companhia aérea. A gente sempre compra, muitas vezes na Amazon, acumulando vários pontinhos, e aí a soma desses pontos no ano acaba ajudando bastante e diminuindo o valor do nosso milheiro na Livelo. Então é bem interessante você participar dessas promoções de compra bonificada, principalmente se você for fazer uma compra de um valor aí de R$5.000, R$6.000, R$7.000, vai comprar uma geladeira nova, vai comprar um ar-condicionado. Então planeje bem aí, porque isso pode com certeza turbinar o seu acúmulo de milhas e pontos, e aí você consegue economizar bastante na compra das suas passagens aéreas. E aí foi isso que a gente fez. Eu acumulei muitos pontos da Livelo e aí eu posso transferir lá para o sistema da TAP. Fiz uma emissão da TAP tem pouco tempo, então praticamente usei quase todas as nossas milhas que eu tinha. Fiquei aí que só com um pouquinho, quase 7 mil milhas da TAP. E agora eu vou fazer a pesquisa aqui no site, já estou logado na minha conta. Você tem que ter uma conta cadastrada aqui e estar logado para conseguir fazer essa pesquisa. Bora lá pesquisar? E você vai ver nesse vídeo que eu não vou usar nenhuma outra ferramenta além do próprio site da TAP, que muita gente não gosta, mas se a pessoa não gosta de fazer emissão aqui com milhas da TAP, ela está perdendo excelentes oportunidades para viajar para o mundo todo, para a Europa, para a Ásia, tem várias emissões muito boas com as milhas da TAP. E você tem que saber usar o site da TAP para fazer essas pesquisas. Então nada adianta você só se cadastrar e sair pesquisando, sem saber como que faz essas emissões e entendendo mais sobre como que funcionam as alianças aéreas e todas essas parcerias e como que também você acumula milhas de maneira barata. Se você quiser se aprofundar sobre esse universo de milhas e compras de passagens, a gente também tem o nosso curso, que é o curso Viaje Mais Com Milhas. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Você dá uma olhada lá no curso. Tem um vídeo bem detalhado explicando tudo sobre o curso e aí você toma a decisão para conseguir viajar muito mais com a sua família e usar suas milhas da melhor forma. Então a primeira coisa que você tem que fazer é selecionar que você tem que pagar com milhas depois de logar na sua conta, senão você não vai conseguir encontrar muitas vezes essas tarifas. E vamos sair de Guarulhos, que a gente já viu o trecho, que é Guarulhos, indo lá para Jonesburgo, que é o JNB. E eu vou fazer uma pesquisa aqui no site da TAP de maneira mais ampla, sem colocar uma data específica. Então eu seleciono aqui mostrar todas as datas e melhores ofertas e eu vou abrir depois aqui em mostrar pesquisa avançada. Vou filtrar apenas por somente classe executiva, que é o que a gente quer. Ok, feito isso, o site da TAP tem funcionado muito bem para fazer essa pesquisa e agora eu vou para selecionar as datas. E agora já aparece aqui separado por mês até lá dezembro e eu vou selecionar qualquer data aqui. Vou colocar, sei lá, no mês de maio, será que é uma boa viajar para a África? Não conheço esse continente, nunca viajei para a África e também não pesquiso tanto sobre esses destinos. Eu sei como é que chega lá, pesquisar essas passagens, é algo que a gente faz constantemente, mas eu não conheço ainda nada da África. E aí no mês de maio você vê que aparece algumas datas. Então no dia 11 de maio, que é um sábado, está em negrito, no dia 18, no dia 25. Então pode ser que nessas datas tenha sim uma executiva. Vou colocar aqui no dia 25 de maio, vamos ver se tem ou não. E aí uma vez que você pesquisa, parece que a gente não encontrou nada, mas você tem que alterar aqui. Lembra que a gente vai pesquisar com os parceiros da Star Alliance, então você tem que apertar esse botão, senão você não vai ver as passagens com os parceiros. E ele mostra que teria uma passagem, mas todas as passagens estão esgotadas. Então tem realmente muitos voos saindo de Guarulhos para Jornosburgo, só nesse dia 25, mas está tudo esgotado. E aí você pode ir navegando aqui no calendário, dentro do mês que você gostaria de viajar, para ver se você encontra essa tarifa. Existem ferramentas que agilizam esse processo, mas aqui no site da TAP você pode ir navegando até conseguir encontrar. Vamos ver se a gente encontra. No dia 30 também de maio não tem. Vamos agora no dia 1º de junho. 1º de junho também não tem. Vamos aqui no dia 3. Também está tudo esgotado. Vamos agora no dia 6. Então você vai navegando aqui pelo site da TAP até encontrar. Então assim, não demorou tanto. É realmente um processo um pouco mais lento. Você também tem que ter esse feeling, esse feeling de saber se você vai encontrar ou não. É realmente pesquisando bastante, tendo essa rotina de pesquisar passagem aérea e conhecendo. Então eu sei que se eu continuasse aqui uma hora eu ia encontrar sem demorar muito. Encontramos então a nossa executiva. Olha lá, 115 mil milhas da TAP e uma taxa de embarque de menos de R$290. Então seria só apertar aqui, selecionar, pagar essa quantidade de milhas ou ainda transferindo lá do programa Atmos do C6. O C6 também transfere para a TAP e aí você faz essa emissão. E se você acumular pontos livelo, pontos Atmos de maneira orgânica, você consegue baratear muito essa passagem. Então essa aqui é a emissão, um voo direto de menos de 9 horas e você vai ter uma experiência de uma executiva bem interessante, bem diferente do que a maioria mostra por aí e aí você usa os seus pontos. E agora sim a gente já pode ir para a nossa planilha para mostrar os cálculos. Já deixei aqui prontinho, vamos usar as milhas da TAP, vamos voar na South Africa. É um voo direto, 115 mil milhas da TAP e a taxa de embarque de R$28343. geralmente fica nesse valor, pode ter pequenas alterações dependendo da data que você pesquisar, então isso muda, mas vai ficar realmente nessa faixa de quase R$300. E se eu acumulasse pontos livelo a R$33,60, ou seja, comprasse pontos livelo com um desconto de 52%, que isso acontece bastante, principalmente para quem tem os melhores clubes da livelo consegue comprar pontos com essa condição, você teria uma executiva por um pouco mais de R$4.100. E se a gente fizer aquela simulação, vamos supor que uma parte desses pontos, vamos supor não, realmente a gente conseguiu, lembra que a gente ganhou aí quase 70 mil pontos, estou arredondando um pouquinho para cima de pontos livelo na compra desse Samsung, então a gente precisaria de apenas 40 mil milhas da TAP para fazer essa emissão, então você poderia ter uma experiência de classe executiva comprando ativamente apenas 45 mil pontos da livelo e transferindo para a TAP uma executiva por R$1.800. No ano passado, de 2023, nós acumulamos mais de 700 mil milhas de maneira orgânica com os gastos dos cartões, compras bonificadas e outras estratégias, então você poderia realmente voar muito mais barato em uma classe executiva que é bem interessante com um valor muito bom. E se a gente comparar esse valor comprando essa passagem no dinheiro, vamos lá no Google Flights rapidinho, não deixei já pronta aqui a nossa pesquisa, mas vamos aqui bem rápido, vou colocar agora a ida apenas de Guarulhos para Jonesburgo, vou colocar qualquer data, depois a gente vai navegando aqui no calendário e vou pesquisar a executiva. Vou filtrar também a companhia aérea, vou colocar aqui a South African, a gente pode selecionar todos aqui para tirar a seleção e seleciono aqui apenas a South African. Então, a data aqui do dia 14 de março apareceu aqui no valor de R$9.305, mas na nossa pesquisa lá no site da TAP a gente tinha encontrado no dia 6 de junho. A gente pode ir aqui no mesmo dia só para ter uma ideia dos valores. Também você vê que não adianta eu ir pesquisando lá no site da TAP se não tem voo. Então, essa companhia aérea só faz voos na segunda, na terça, na quinta e no sábado nesse período que a gente está olhando. Então, no dia 6 de junho essa executiva ficaria por R$9.305, se a gente colocar na nossa planilha esse valor, R$9.305, e aí com essa compra bonificada que a gente teve desse celular, a gente economiza nessa emissão mais de 80%. Mas vamos supor que você não acumula nada de forma orgânica, não participa de compras bonificadas, é realmente uma pena, a gente também, sempre que tem essas promoções muito interessantes, todo o passo a passo, a gente também envia lá para quem faz parte da nossa comunidade, então a gente colocaria o valor cheio de R$115, vamos deixar R$115 mil milhas TAP mesmo, e ainda assim, comprando ativamente esses pontos da Livelo transferindo para a TAP, a gente economizaria mais de 55% nessa emissão, olha que bacana. E é dessa forma que a gente tem conseguido viajar tanto em família usando as nossas milhas da melhor maneira. E eu falei que eu ia ter um spoiler para quem ficou até o final desse vídeo, que você poderia chegar em Jonesburgo, imagina, você poderia também ir para a África com a South African. Então você poderia, ao invés de colocar aqui em Jonesburgo, a gente vai colocar aqui esse aeroporto aqui de Perth, acho que é assim a pronúncia, será que é? E aí a gente vai colocar aqui que a gente vai sair de GRU, e no Fly Connections ele mostra que você poderia ir para a Austrália, aqui nessa ponte da Austrália, com uma conexão ou em Dubai ou em Doha, e você não vê nada da África. O que está acontecendo? É porque realmente o site do Fly Connections ainda não está atualizado, mas a South African ela já faz essa emissão com uma conexão aqui na África do Sul. Então a gente pode ir aqui no site da TAP, vou fazer essa pesquisa direta e vocês vão ver. Então não fique refém das ferramentas. Muita gente fica refém de pesquisar lá no Sites Aéreo, Sites Spy, mas não se aprofunda sobre as emissões e acaba que você fica refém das ferramentas e não acompanha realmente o mercado. E esse tipo de emissão a gente também envia lá na comunidade. Então eu vou pesquisar aqui esse aeroporto lá na Austrália para vocês verem que é realmente possível. Vou colocar aqui o aeroporto, vou deixar também a mesma configuração de mostrar todas as datas e vou filtrar por classe executiva. Então essa é uma emissão que tem pouco tempo que foi liberada essa rota para quem vai viajar a partir de abril de 2024. Então você vê aí que em janeiro ele mostra aqui algumas tarifas, mas vamos colocar aqui para maio. Se eu não estiver enganado eu acho que realmente é a partir de abril que vai ter essa rota estabelecida. Vou colocar aqui no dia 18 de maio e a gente vê que tem já a emissão mas só que aqui está tudo esgotado. Vamos agora para o dia 20 de maio fazer o mesmo processo que a gente fez antes. Não tem. Será que tem lá no mês de junho? Vou selecionar outra data aqui no calendário. Vou colocar aqui no dia 27. Vamos ver se tem no dia 27 de maio. Também não tem no dia 27. Você vê assim que às vezes não é uma tarefa tão simples assim. E quando tem essas emissões a gente envia também lá na comunidade as datas certinhas que você pode fazer a emissão no dia 10. No dia 10 tem mas também já esgotou e a gente vê que tem uma escala lá. Então é um voo que vai fazer uma escala em Jornosburgo. É uma escala longa de 14 horas então você poderia sair do aeroporto e fazer às vezes um ou dois passeios e depois continuar o seu trajeto para a Austrália. Vou alterar aqui a nossa pesquisa. Vou colocar mais para frente mais lá para o final do ano ver se aparece. Mostrar aqui as datas, pesquisar, classe executiva. Vou colocar lá em outubro vamos ver se a gente encontra. Dia 12 de outubro. Feriado. Também tudo esgotado aqui no dia 14. Será que eu não vou encontrar nenhuma? Vamos ver. Se eu não encontrar nenhuma eu vou colocar o valor que eu já sei. Dia 19, dia 21. Realmente está tudo esgotado. Acho que o pessoal aproveitou a abertura dessa rota e já garantiu. Também tem aqui com a Sulpho Africa e com a Singapore Airlines que também a Singapore faz parte da Star Alliance. dia 28. Demorou, mas encontramos. Aqui no dia 28 de outubro eu sabia quem conseguia encontrar. E aí esse valor ele é um pouco mais alto porque vai ter aqui uma taxa de combustível. Por isso que a taxa de embarque fica bem mais alta. E aí o valor agora fica em 140 mil milhas da TAP. Então seria 140 e não mais 115. Lembrando que a gente está indo para a África e depois para a Austrália de executiva. Os dois trechos de executiva. E 1.334. Vou arrendar aqui para 1.334. Então essa executiva para a Austrália e ainda uma conexão longa lá na África por 6 mil reais. Que é um valor excelente. Muitas vezes você vai ver um voo de econômica paga no dinheiro por esse valor de 6 mil. E aí eu vou aqui em detalhes para ver se realmente essa rota com essa conexão mais longa. Então uma conexão longa realmente lá em Jonesburgo às vezes pode ser interessante. Você pode fazer um passeio e aí você sai de Jonesburgo na África e vai para a Austrália. Então essa é uma emissão super nova bem interessante. Só quem realmente ficou aqui até agora pôde aproveitar esse insight e essa ideia de emissão muito bacana. Gostou desse conteúdo? Então deixa aqui o seu comentário o seu apoio. Você já conhecia essa companhia aérea sabia que era possível fazer essa emissão para a África para a Austrália então também deixa aqui embaixo do vídeo o seu comentário. Aproveite para se inscrever e aperte no sininho para receber os avisos quando tiver vídeos novos por aqui na série Minha Primeira Executiva vou deixar a playlist aqui do lado para você maratonar e se aprofundar sobre esse tipo de emissão então aperte aí no seu celular ou no controle remoto da sua TV para maratonar esses vídeos segue a gente lá no Instagram para acompanhar em tempo real as nossas viagens arroba Rude e Carol até o próximo conteúdo aqui no canal e tchau, tchau.